Eu tenho cepalha, você acredita que eu tinha R$ 3,50 na minha conta? Consegui encerrar só dois. Olha só, fui lá avisar o Moacir que a Graça ia sair com o Frávio, ele tá dormindo. Olha, eu vou te dizer, não serve pra nada o Moacir. Você não sabe, Sueli, Moacir serve só pra beber e levar chifre, coitado. E sabe o que eu ouvi também? Olha sim, vem cá. A Brite falando que a carteira de motorista da Graça é falsificada. Agora você imagina se a polícia fica sabendo disso. Ah, querida. Olha, Sueli, é muito fácil de a polícia ficar sabendo disso, sabe? É só você fazer uma ligação anônima. Ligação anônima? Você tem toda a razão. Ai, como eu tô bandida. Você tá muito bandida. Liga, liga. Chamando, tá chamando. Alô, polícia? Eu tô usando calcinha. Não, 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 desliga não. Não é brincadeira não, eu tô aqui pra fazer uma denúncia. Isso, coisa séria. É coisa séria. Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada. É condutora. Não, não é condutor, não. É condutora. É uma mulher e tem cara de pistoleira. E é feia. E é feia. Feia. Inxada. Inxada. E fez harmonização facial. Tá, 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 ele já entendeu. Tá bom? Tá certo, obrigada. Ah, agora é que eu quero ver. Ai, ai, tô prontinha. Oi, mãe. Boa na graça. Opa. Olha o que eu trouxe pra senhora. Olha. Ai, obrigada, professor Girafa. Mas realmente eu não preciso de frô. Eu gosto mais do caule. E o que que é isso aí, hein? É pipoca, ué. Ué? Acho que como tá pra hora da morte, eu tô levando de casa. Não vou. É uma pra mim, uma pra você e uma falchosse. E eu vambora. Divirtam-se, viu? Tchau, querida. A gente vai se divertindo. Tá, no passeio. Aproveita aí o passeio. Cara, fica chupando o dedo. Cá, zero. Cá, meu irmão. Ah, agora que eu quero ver. Tô ligada, tá, seu Maicon? Tô bem ligada e vocês dois tramando. Eu só não contei pra minha mãe que acho que ela não chegou ainda. Pirou. Que louca. Aliás, Maicon, eu tô preocupada com a minha mãe, sabia? Ela já saiu um tempão, foi de calma, mas tá demorando tanto que parece até que foi de ônibus. Parece que você que não conhece a tua mãe, ela deve tá fazendo uma sessão privêbre. É muito posicionamento, é muito posicionamento. É muito trânsito, essa cidade. Que loucura. Nossa. Meu Deus, mãe. Meu Deus do céu, mãe. Gente. Ô, mãe, o que aconteceu contigo? Meu Deus. É terrível te ver assim. Nossa, é terrível te ver de qualquer jeito. Ai, gente. Sinceramente, gente, quando a gente tava pra passar, né, eu vi uma brite. Aí a brite começou a fazer assim. Pra nós parar, né? Uhum. Aí eu fui correndo, falei, meteu o pé, brother. Meti o pé. Claro. Quando eu vi a cena curva que derrapou. Quando eu cheguei assim numa ladeirona. Aí chegou a cena cachoeira. Aí a gente começou a rodar assim, porra. Cachoeira? Gente, o que é isso? Meu Deus do céu, mãe. Onde que ela foi parar? Esse cinema era onde, gente? Que rolê foi esse? Uma cascata profunda. Era, é uma cascata profunda. Gente, mas eu só quero te dizer uma coisa. Por quê? Que motivo fez você fugir da polícia, querida? Por quê? Mas você não tem carteira? A carteiradeira é uma falsa que teus peitos, Suéria. O que é isso, Graça? Era falsa? Ai, desculpa, gente. Olha, sinceramente, agora não é hora de falar isso também, porque eu tô toda quebrada, viu? Como é que ficou esse carro, mãe? Não, o carro tá igual a sanfona do funcionário. Meu Deus, e você? Você, como é que você tá? Como é que ela tá? Eu tô toda quebrada, porra. Tu não tá vendo, gente? Olha, eu falei. Que pergunta ignorante. Eu falei. Ela já era acabada antes do acidente. Agora, então, eu disse. Ô, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Que sábio. Não é a hora. Tô toda quebrada. A sorte que minha Chewbacca tá inteira. Não, não é boa. Mãe, eu te falei. Faz seguro, mãe. Não consegui, né? Eu acabei gastando dinheiro do seguro pra poder comprar um carro com teatro solar. Eu não tinha como abrir mão de fazer sexo olhando pra lua, né? Olha... Sim. Mas agora tá aí, cheia de prejuízo, né? Não importa. A vida é minha. Eu faço o que quiser. Eu gasto o dinheiro com o que quiser. Tá, querida. Tá caindo. Vambora pra dentro. Vambora pra dentro. Vambora pra casa. Vai lá, vai lá. Abrir, vai lá. Eu vou, sei lá. Vou ver o que eu faço. Coitado pra mãe. Um banho, de repente. Uma massagem. Ai, coitada. Ai, que dor. Coitadinha. Agora, ô, Frávio. Oi. Diz uma coisa. Nesse acidente aí, você também tá todo quebrado ou tem alguma coisa que ainda tá funcionando? A marcha ainda tá funcionando. É? Tá. É só isso que importa, querida. Então a gente podia pegar aquele cineminha? Vamos. Não é? Tá. Então tá. Tchau, querida. Descate, amiga da onça. Vamos, querido. Pegar lá. Mas você passa a marcha pra mim, viu? É só isso que eu vou fazer. Você lhe rei com o cinema. Vem. Eu vou acabar com essa festinha. Ai, eu vou acabar com essa festinha. Eu vou acabar com essa festinha. Eu não me chamo Michael Marrone Jackson 5. Ai, mãe. Te ver com essa cara tristinha assim. É tão feio. É tão horrível. Nossa, te ver é feio em qualquer escala emocional. Eu tô aqui tentando te ajudar, cuidando de você. Você fala assim? Olha lá, tá querendo dar um tibum lá na piscina. O quê? A tua vida. Tu foi cuidar da minha, a tua... Mãe, querida, eu tenho uma bomba que a senhora vai ficar chocada. Ah, não. Tu virou hétero. Não é pra tanto. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se não fosse hétero, eu ia querer tirar da novela e ia botar no futebol. Não, não. Tá amarrada. Essa vida, a senhora não vai passar por isso. Eu descobri que foi Suelen que denunciou a senhora pra polícia. Suelen, eu sabia que tinha dedo daquela vaca. Não, não é só o dedo, mas as quatro patas da vaca. Ô, Maico, e assim, eu poderia saber como é que você descobriu essa bomba? Eu tenho meus meios, amada. Eu sei muito bem dos teus meios. E eu tô falando dos teus meios, eu não tô falando dos teus meios. Tá? Cadê que tá rolando? Mãe, ela está arrumando como nada com o Suelen e te traindo pelas costas. Meu Deus. Nossa, que injustiça. Meu Deus. Mãe. O filho do meu... Filho, o sangue do meu sangue, a calcinha da minha calcinha. Calcinha? Claro, eu peguei a gente ontem, eu tô emprestada. Devolve. Não, deixa eu lavar, eu te entregue. Tá bom, prefiro. Poxa, minha própria mãe, sangue do meu sangue, me quebrando as pernas, roubando o meu homem, mãe. Então é meu homem, Maico. Isso, é meu homem. O Fravio é meu homem, querida. Da onde você tirou isso, Brindy? É a piora de um jeito diferente. É verdade, com medo. Olha aqui. Gente, vamos parar com isso, que nem homem de ninguém. Tá, nem homem de nenhuma das três aqui. Isso é verdade. Tá, nem homem da Suelen, que deve estar lá com ele se refaixando. Olha só, cara, é verdade. Olha, eu vou te dar, o Fravio não tem escrúpulo, cara. Não tem mesmo. Não tem. Ele saiu do carro da nossa mãe pra entrar no carro da Suéria. Ô, Brindy, aquele livro, em uma porta aberta, vai entrando. Tá aí, eu vou comprar uma moto, sabia? Que não tem porta, é só ele subir na garupa. Boa, mãe. Agora, a gente vai fazer o quê, né? Eu não sei. Eu não sei, mãe. Me veio a cabeça assim, a gente, nós três aqui, solucionando um caso, não sei. Me veio o Panteras na cabeça. Claro. Não, tu, Panteras? Tu acha mesmo? Um lugar onde tu tá, não é o Panteras. É Monstro S.A. Gente, vamos parar com essa palhaçada, tá? Não vamos destruir a nossa família a ficar de qualquer homem, não. Tá bom? Se o que tu recebeste de um homem não é prazíveis pra ti, é porque este homem não possui nada que é prazível és para ti própria. Porque se na montanha subestes e não bebestes a água, na montanha não tinhas uma nascente. Mateus, versículo 7. Tchau. Tchau.